É no norte de Santa Catarina que está a capital nacional da malha. Jaraguá do Sul tem um parque industrial forte e diversificado. Além das malharias e confecções, a indústria metal-mecânica e de alimentos também se destaca. O município é a quinta maior economia do estado. Também é o terceiro núcleo industrial catarinense. Aqui também está o Instituto Rambo Gil e o Centro Interpretativo da Mata Atlântica, ambos voltados para a preservação da fauna e flora locais. Outra atração é o Festival de Música de Santa Catarina, que reúne estudantes de vários países. Quero continuar trabalhando por você. Peço o seu voto. Deputado Estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Jaraguá do Sul, orgulhosamente catarinense.